A trilha sonora da série apresenta uma mistura eclética de músicas, que refletem o gosto variado dos membros da família Arnold e tem um animal de estimação em comum, um papagaio chamado Polly, que frequentemente rouba a cena com suas travesuras. Cada temporada apresenta um episódio especial, onde a família de Arnold viaja para um destino exótico, proporcionando momentos hilariantes fora de sua rotina diária. A série aborda temas importantes, como amor, amizade, respeito e resolução de conflitos familiares. O último episódio da série é um especial de uma hora de duração, que amarra todas as pontas soltas e oferece um final emocionante para os fãs. A série recebeu vários prêmios por sua escrita inteligente, atuação talentosa e direção criativa. Os fãs da série são conhecidos, como Arnold Eves e organizam convenções anuais, para celebrar seu amor pela série. A série inspirou uma linha de produtos, incluindo camisetas, canecas e bonecos de pelusia dos personagens, os roteiristas da série e muitas. Vezes se inspiravam em histórias reais compartilhadas por fãs para criar novos episódios.